Casa do Congelado com aquele cheirinho gostoso de Casa do Congelado, comida bem feita, ingredientes de qualidade e em fartura. O que tem queijo, muito queijo. Tem queijo, creme de leite. Tem queijo, creme de leite. Tem queijo, creme de leite. Muito campeão, creme de leite. Não é só no nome, viu? Muito creme de leite. Não é só no nome, é no nome e quando você come você sente isso. Muito recheio, muito gostoso, muito bom. E o diferencial, não solta água e ela ainda faz o seguinte, te dá a provinha de cortesia e você só leva tendo a certeza de que a comida é boa. Eu acho que não existe melhor prova pro cliente, é um convite da Casa do Congelado. Vem aqui, prove, não paga nada, é cortesia. Se você leva, leva e você vai gostar. E se não gostar, não leva. Mas claro que você vai adorar, tá? Gente, kit de massas completo, são massas deliciosas, bem recheadas, com muito queijo, né? A quanto? São cinco porções de massas, R$ 39,70. Cada porção serve muito bem a duas pessoas, R$ 39,70 só. Delícia! O kit de lanche, são seis salgadinhos. São mais de seis salgadinhos, R$ 36,00. Muito recheado, muito gostoso. Não é massa, não é recheio, é uma delícia. Ah, isso tem que ter no freezer, gente. Olha, a criançada adora as visitas, né? O kit prático, são quantos pratos? São dez porções, tem um pouquinho de cada coisa. Tem o peixe, tem a massa, tem a torta, a carne, um pouquinho de cada coisa. R$ 69,00, dez porções, cada uma pra duas pessoas. E vai direto ao micro-ondas. E o kit da Casa do Congelado? São 20 porções, vem até a sobremesa, todos os pratos, primeira linha. Duas de R$ 64,00. Duas de R$ 64,00, prazinho? Prazinho, olha assim, o prazo é maior. Eu vou te falar, na compra deste kit da Casa, que você pode pagar em duas de R$ 64,00 e pronto, ou então, o kit da Casa e mais dois kits, a sua escolha, ganha de brinde a Bolsa Térmica da Casa do Congelado e paga com cheque pra 40 dias. Moleza! Só na promoção da Bolsa, 40 dias, né? Faz o seguinte, de segunda a sábado? Segunda a sábado, das nove às oito da noite. Avenida Rebouças? 2, 8, 3, 8, estacionamento na porta, entregamos em toda São Paulo. Telefone 870-0105. É a Casa do Congelado, aproveite.